E aí galerinha, estamos subindo aqui a Serra de Icaruba, Serra de Joinville Hoje dia 30 de agosto, Júlio 14, 9h42 da manhã, BR, 101, Serra de Joinville Tá bonito aqui, tá 19 graus Estamos passando exatamente agora aqui, entrando a curva da Santa, a famosa curva da Santa A curva aqui já deixou muito a minha viúva, viu? Esse não é uma curva perigosa, tanto pra subir que nem pra descer, viu? É complicado Piste de três faixas O trânsito hoje tá relativamente tranquilo É um dia ensolarado, não tem neblina na serra Tá bem gostoso aí, vai subir Aqui em cima na esquerda tem uma estação da Petrobras Deve ter algum, sei lá se é um gosto de petróleo aí, um salve de Um controle de De tubulação, de gasa, alguma coisa assim Acho que deve ter alguma coisa aí Sei que tem um negócio de extensão da Petrobras Cheio de radares, devido a milhares e milhares de acidentes e mortes E ainda acontece Olha que a caralhazão no truque ali, ó Opa, esse é a feia Olha aí, ó, radar de 60 Pra subir, hein? Pra subir, pra vocês verem quanto que é perigoso aqui Aqui é a curva da Santa, ó Ela faz um S Às vezes o cara sobe Queimando lá pra cá E chega aqui, desliza Derrapa aqui Lá pra baixo E pra descer ali nem se fala, né? Olha, um ponto sobre o Rio da Santa Portanto, tá aí o nome Curva da Santa Muito, muito perigoso Esse trecho aqui, ó É terrível Os acidentes são constantes Muita gente já morreu aqui Muita gente Pra descer, quando cai, cai por ali, ó É incrível Talvez tão bom caminhando a sadia aqui, rapaz Na época, perto de um final de ano, hein? Esparragou presunto, pernil limpíssimo O que tinha de jeito levando aqui, meu pai? Pegou fogo ainda na carreira? Aqueles de presunto e queijo O pessoal tava passando por cima e limpíssimo Tava só pegando aquelas Baita pernilzão, assim Uns... Aqueles... Tender Teve um cara que saiu com uma caminhonete Que chegou a ficar empinado, assim, ó Tanto que ele carregou aqui dentro Então aqui é muito acidente aqui nessas curvas Toda semana É difícil passar uma semana que não dá acidente, hein? Só desce muito louco lá de cima Esquenta os freios demais Chega aqui na curva Não tem freio mais Aí se embola aí Colocaram o bar de rio aí Ele meia se tá mexendo, arrumando aí Porque... Quebra muito aí O pessoal Se arrebenta direto aí É uma curva muito puxada E descida forte Fazendo usar Umas barreiras ali Porque Vive desbarrancando aí E as placas avisando ali, ó Sujeito a tombamento Sujeito a tombamento Tem gente que não respeita não, viu? Tá aí, pessoal Um pedacinho aí da Da Serra de Juniví Como queira Serra de Curitiba Serra de Guaruba Depende do ponto de vista de cada um E eu conheço como Serra de Jair Vila Quantos falam Serra de Curitiba Quantos falam Serra de Guaruba Que seja Já faz a divisa aqui De Santa Catarina Já passamos Já estamos no Paraná Que acho que pertence ainda Se não me engano A Guaratuba Ali pra cima A gente joga A gente do Sul Então é bem sinuosa A Serrinha Ela não é muito Muito grande Acho que dá uns 11km Mas é É sinuosa Sinuosa e Mecaminosa Muita gente já morreu aqui, pessoal Quem vai começar na estrada aí Que Que vier pra esse lado aí E não conhecer Respeita essa Serra Respeita Como todas elas Não precisa ter medo não Só saber trabalhar Descer devagarinho Uma marcha pesada A tranquilidade E E Tá tudo certo Como já fiz nos vídeos anteriores Procurar usar sempre o frio e o motor E Uma marcha mais pesada Pra evitar Surpresa na metade do caminho Que também Ela puxa muito pra lá Desliza muito Porque aqui A gente tá sempre molhada Ela desliza aí Tudo marcado Nessas Bar de rio aí De batidas De carro Camionete Caminhões Que é Mata Atlântica Né Reserva de proteção Tô fazendo ali ó Arrumando um pedaço da pista ali Porque ali afunda muito Aquele lado ali né Da direita Por causa dos caminhões pesados Então ele dá muito afundamento ali Tô recapiando aí Paciência Obre é obra O que for vir pra bom É bom Vai meu filho Vai Vai parar aí Eu tô pesado Pra que é parar aí Eu tô diminuindo Dando distância Pra não Não ter que parar O cara vai Tem freio aí Em cima de mim Caminhão não dá pra ficar parando Em serra não Mas pô Você para numa serra Pesadão Conforme você tá aí Você vai arrancar Você quebra o cardan Então é bom manter a distância Com uma velocidade Baixa e contínua Porque se tiver que parar Olha Obrigado Dá muito problema Pode quebrar o cardan Caixa Fica o cardan Fica o cardan Fica o registro aí Serra de Joinville Subindo na manha Deixar esses Curiçoca Passar aí Na minha direita Pra poder sair fora Já formou a filinha Ali atrás Esse carro pequeno Não tem paciência Não pode ficar Um minuto atrás De um caminhão Quer sair pra lá Quer sair pra cá Quer passar por cima Quer passar por baixo É um desespero Rapaz Parece que morre Se ficar Um minuto atrás De um caminhão Calma rapaz Pode mandar Olha o cara Da escolta Olha Olha que exemplo Tristeza Meu amor Isso Que beleza Vai meu filho Vai Não fiquei parado Não Olha o desespero Do cara Carrinho da escolta Lá rapaz Tá vendo O caminhão O cara quer Passar por cima Do guarda e veia Eu que tô falando Mesmo O cara que faz Escolta Devia dar um bom exemplo Olha Olha o outro ali Olha o desespero Do cara Não dá seta Não dá nada É rico Caminhão Não dá jona Aí Se joga pelo lado Se joga pelo meio Não tem paciência Não tem Por isso que dá Muito esse tempo Na estrada É a impaciência É a impaciência É a impaciência Valeu galera Fica o registro aí Um abraço Quase chegando em casa Só alegria Vamos subindo aí Vamos subindo Vamos embora Tanto desespero Pra ficar aí Tem paciência mesmo Tanto desespero Tanto desespero Tanto desespero Tanto desespero Então desespero